A chuva anual de meteoros O fenômeno conhecido como Perseidas teve o seu auge em 2024 entre os dias 11 e 13 de agosto. É um evento astronômico que acontece todos os anos. A Terra, em sua rotação ao redor do Sol, cruza uma região de fragmentos liberados por cometas. Esses resíduos parecem vir de um ponto chamado Radiante, que fica dentro da constelação de Perseu, daí o nome Perseidas. Apesar de ser chamada de chuva de estrelas, na verdade não são estrelas que caem, mas restos deixados pelo cometa Swift-Tuttle. Esses detritos entram na atmosfera terrestre em alta velocidade e com o atrito pegam fogo, criando o efeito visual. Os rastros luminosos no céu são chamados de meteoros. A maior parte se desintegra. Quando conseguem atingir a superfície da Terra, recebem o nome de meteoritos. A chuva de meteoros Perseidas é melhor observada no Hemisfério Norte, onde pode ser vista a constelação de Perseu. No Hemisfério Sul, a observação é muito limitada. Um espetáculo no céu que encanta os apaixonados pelos mistérios do Universo. Está no ar o repórter Eco e você é sempre o nosso convidado especial. Os temas principais, a recuperação de fragmentos da floresta em nova reportagem da série sobre a Mata Atlântica no sul do Brasil e o uso de agrotóxicos no país. Veja os detalhes do programa de hoje. A geógrafa e pesquisadora Larissa Bombardi lança novo livro que mostra como o Brasil importa pesticidas, muitos deles proibidos na União Europeia. A conexão de áreas remanescentes de floresta fora do Parque Nacional do Iguaçu e os desafios de envolver proprietários rurais na preservação. E as técnicas usadas para recuperar os fragmentos de Mata Atlântica ao redor do parque. Um cenário preocupante que tem piorado nos últimos anos. O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos. A maior parte dos pesticidas é produzida por multinacionais da Europa. Muitos deles são proibidos fora do país porque podem causar câncer. A geógrafa e pesquisadora Larissa Bombardi trata do assunto no livro Agrotóxicos e Colonialismo Químico. Herbicidas, fungicidas, inseticidas, mais conhecidos como agrotóxicos, impactam o meio ambiente, contaminam ecossistemas pelo solo e pela água, intoxicam animais e as pessoas também. O livro Agrotóxicos e Colonialismo Químico, de uma das maiores especialistas no tema no Brasil, a pesquisadora Larissa Bombardi, traz uma atualização do Atlas Geográfico do uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia, também de autoria dela. Com dados e mapas alarmantes sobre a utilização das substâncias aqui no país, a publicação traz um resgate histórico que ajuda a entender por que o Brasil é um dos maiores consumidores de pesticidas do mundo. A gente repete hoje a nossa inserção na economia mundial de uma forma muito subalterna, como foi o nosso próprio processo de formação socioterritorial ligado ao colonialismo. Hoje a Europa controla mais de um terço das vendas mundiais de agrotóxicos e tem a mais restritiva legislação sobre o uso deles. Os países europeus já baniram ou nunca autorizaram mais de 260 substâncias, enquanto em boa parte dos países do sul global esse número não chega a 30. Atualmente existem três convenções internacionais que tratam de substâncias tóxicas, nenhuma específica para agrotóxicos. Do lado de cá, também por meio disso que a gente chama de colonialidade, essa nossa história de colonialidade, em que a gente tem uma pequena oligarquia controlando todo o território. Então, essa oligarquia trabalha em paralelo com os interesses das grandes corporações internacionais e há um controle do território nacional que atende tanto a essa oligarquia quanto a essas grandes corporações internacionais. Além de grande consumidor, o Brasil é o maior importador de agrotóxicos do planeta. As monoculturas extensivas de soja, milho, cana-de-açúcar, algodão e pastos para a criação de gado respondem por 89% do consumo no país. Esses cultivos são mais vulneráveis a doenças pela falta de diversidade de espécies e a predominância de sementes transgênicas, que dependem de grande quantidade de fertilizantes químicos. Esse volume de agrotóxicos no Brasil está muito relacionado a essas culturas que a gente diz que são culturas que se transformaram em commodities ou em agroenergia. A área cultivada cresceu em torno de 30%. Contudo, nesse mesmo período, o consumo de agrotóxicos aumentou 78%. Então, há uma absoluta desproporção entre o aumento da área plantada e o aumento dos de agrotóxicos, que foi muito superior àquele da área plantada. O livro sugere ainda um debate sobre a necessidade dos sistemas agrícolas priorizarem a produção de alimentos no Brasil. Cultivos como a soja, milho, cana e eucalipto contam com áreas cada vez maiores. Plantações de arroz, feijão, trigo e mandioca diminuíram consideravelmente, de acordo com o Bombarde. A fome no Brasil aumentou nos últimos anos e a fome no meio rural é mais severa do que no meio urbano. Então, enquanto em torno de 8% da população urbana passa fome, em torno de 12% da população rural passa fome. A construção do Brasil como ela tem se dado, a construção desse país, esse projeto, ele não está atendendo a um projeto de uma sociedade civil voltada para a segurança e para a soberania alimentar. O país utilizou cerca de 700 mil toneladas de agrotóxicos em 2020. Entre 2010 e 2019, o Ministério da Saúde registrou intoxicações de quase 57 mil pessoas. Estima-se que o número real esteja por volta de 3 milhões. Quando eu olho para o fato de que o nível de resíduo de glifosato na água potável no Brasil é 5 mil vezes superior ao nível de resíduo de glifosato, que é uma substância potencialmente cancerígena, permitido na água na União Europeia, não tem como não pensar que nós somos tidos como sub-humanos ou que valemos menos nessa lógica universal. Os mais atingidos são trabalhadores rurais e comunidades indígenas, e entre eles, negros, mulheres e crianças. Todas essas desigualdades, elas são também reproduzidas quando a gente fala de impactos por agrotóxicos. Toda essa tragédia que nós vivemos hoje em função da nossa formação territorial, esse racismo estrutural, ele se amplifica também quando a gente fala das intoxicações por agrotóxicos. Diversos tipos de câncer, problemas mentais e alterações hormonais estão entre os prejuízos para a saúde. Para a pesquisadora, o caminho está na retomada dos sistemas produtivos que unam cultivos e florestas, e regras mais rígidas. É essencial que a gente proíba a pulverização aérea em nível nacional, é uma prática proibida na União Europeia desde 2009. É essencial que nós proibamos também o comércio das substâncias que são chamadas de HHP, é uma sigla em inglês que quer dizer substâncias altamente tóxicas. Então é necessário que o governo esteja comprometido com isso, que a sociedade como um todo se comprometa. E em nível internacional, a gente tem trabalhado numa aliança que visa discutir a necessidade de uma regulação internacional, para que a gente tenha uma mesma regra para o mundo todo, para que não tenhamos dois pesos e duas medidas. Vamos agora aos principais fatos da área socioambiental que tiveram destaque. Cientistas anunciam que Marte pode ter um oceano de água em estado líquido, escondido no subsolo. A água estaria entre 11,5 e 20 quilômetros de profundidade. A conclusão foi baseada em medições de abalos sísmicos, feitos pela sonda da NASA Mars Insight. ONGs ambientalistas e defensores dos povos da floresta lamentam a morte de Tuiri Kayapó, a líder indígena que simbolizou a luta contra a usina de Belo Monte. Ela ficou conhecida em 1989, quando encostou um facão no rosto do então diretor da Eletronorte, João Antônio Muniz Lopes, durante debate sobre a construção da hidrelétrica. Tuiri morreu no dia 10 de agosto, vítima de câncer no útero. Logo mais aqui no Repórter Eco. Na primeira parte da reportagem de hoje, na série sobre a Mata Atlântica no sul do Brasil, você acompanha os desafios para conectar fragmentos da floresta no entorno do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Na primeira parte da reportagem de hoje da série Mata Atlântica no sul do Brasil, conheça o projeto para ligar os fragmentos da floresta que restam fora do Parque Nacional do Iguaçu, O trabalho de restauração é fundamental para manter a biodiversidade. O desafio é envolver os proprietários rurais. Tríplice fronteira. Brasil, Paraguai, Argentina. É onde se situa Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O rio azulado, que aqui passa sob a nova ponte que vai ligar o nosso país ao território paraguaio, é o Paraná. O afluente, que se revela pelo marrom das águas, o Iguaçu, limite natural com a Argentina. A 70 quilômetros fica a propriedade dos agricultores Mari e Jorge Rustic, onde está sendo implantada uma agrofloresta. Os morangos cultivados sem agrotóxicos dividem espaço com outras espécies, todas adubadas com este composto orgânico. A partir de uma ideia apaixonante dos nossos filhos, onde eles mostraram uma foto, uma agrofloresta já pronta, que a gente até então não conhecia. A gente cultivava fumo, passamos por soja antigamente, então tudo isso envolvia agrotóxico no meio. A partir do momento que começamos a cultivar o morango, houve uma necessidade de se passar por essa transição. O morango é uma fruta que vai diretamente para a boca. Andando pelas estradas rurais de Serranópolis do Iguaçu, para chegar aqui à propriedade da Mari e do Jorge, foi isso que a nossa equipe viu. Grandes extensões de milho plantado nessa época do ano. Em outra época a gente veria só soja. E alguma coisinha de mata nativa que sobrou, assim onde tem os cursos d'água. Agora vê só o contraste que é uma propriedade que produz os morangos junto com umas linhas de agrofloresta. E aqui a gente consegue mostrar bem, porque ainda não cresceu o capim que foi plantado para dividir a propriedade que usa agrotóxicos e a que não usa agrotóxicos. Do alto se vê que a nova área de plantio de morangos, depois das estufas que garantem o cultivo há 20 anos, é bem pequena. Um terço de hectare dá propriedade de cerca de 13,5. Mas a diversidade de espécies deve ampliar a renda familiar. O eucalipto, que hoje fornece sombra, vai gerar madeira. As nativas como ipê amarelo, arueira pimenteira, guajuvira, e as frutíferas pitangueira e cereja do mato também são importantes para a fauna local. O projeto Reconecta Paraná, parceria do Maternatura Instituto de Estudos Ambientais com o WWF Brasil, forneceu mudas e assistência técnica. A agrofloresta é um sistema que busca conciliar a conservação da biodiversidade com a geração de renda do proprietário. E aqui é uma propriedade que está próxima do Parque Nacional do Iguaçu, se conecta por meio das áreas de preservação permanente. E por mais que ela não esteja conectada fisicamente, a gente escuta a fauna, nós sabemos que as espécies percorrem por aqui. Então, ela é um local que a gente chama de trampolim ecológico. As áreas de preservação permanente são aquelas que estão nas margens dos rios, nascentes, topos de morro também. A iniciativa integra os esforços para consolidar a Rede Trinacional de Restauração da Mata Atlântica, que envolve troca de informações sobre projetos de restauração realizados no Brasil, Argentina e Paraguai. A gente trabalha para a conservação e para a restauração da Mata Atlântica. E a população local é parte da solução para conservar e para restaurar. E a gente descobrir, dentro desse território, quais são os modelos de agrofloresta que funcionam, nos ajuda a posicionar essa pequena parte da restauração dentro de um grande resultado que é impulsionado pela Rede Trinacional, que é uma aliança, uma colaboração de diversas pessoas, atores da região daqui, trabalhando para a restauração e para que a gente consiga benefícios sociais associados à natureza. Caminhando na direção do Parque do Iguaçu, chegamos ao remanescente de Mata Atlântica da propriedade, onde tem floresta, tem água e abrigo para animais como a onça pintada, que nesta região mantém a maior população do bioma. Os animais circulam por aqui, por isso os proprietários apostam na agricultura regenerativa e se tornaram amigos da onça. A onça tem o habitat dela, somos nós que estamos invadindo o território dela. A gente está aqui fazendo parte desse grupo de conscientização, que o agricultor hoje pode entender tudo sobre o que ele faz, sobre a agricultura, mas sobre a natureza mesmo ele aprendeu muito pouco. Esse espírito predatório não deixou tempo para ele se conscientizar de que ele está num meio que depende um do outro. Para que os corredores ecológicos que ligam fragmentos florestais e eles a área conservada do parque virem realidade, a restauração de áreas degradadas precisa avançar. Até agora, com todo o esforço para mobilizar proprietários rurais locais, soma apenas 200 hectares. Nesse território nós temos um déficit de cerca de 200 mil hectares. Num território que vai do sul do Mato Grosso do Sul até o entorno do Parque Nacional do Iguaçu. O déficit é muito grande. Só que diante do desastre que nós estamos hoje, a restauração vem como uma ferramenta para poder contribuir em todo esse contexto de mudanças climáticas que a gente tem vivenciado. Para o casal de agricultores, a contribuição para trazer a Mata Atlântica de volta, ainda que pequena, é sonho virando realidade. A Mata Ciliar se aproximou muito dos córregos, dos riozinhos, então hoje ela está muito estreitinha, tem que voltar, ela tem que voltar a abranger uma área maior para os lados, para criar os corredores para a natureza, pelo menos um pouquinho, voltar um pouco ao que ela sempre fez. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. Na segunda parte da reportagem de hoje da série Mata Atlântica no Sul do Brasil, conheça as técnicas usadas para ampliar os remanescentes da floresta. Na segunda parte da reportagem de hoje da série Mata Atlântica no Sul do Brasil, conheça as técnicas usadas pelo Instituto Maternatura para ampliar os remanescentes da floresta no entorno do Parque do Iguaçu e a troca de experiências sobre restauração florestal com a Fundação Vida Silvestre da Argentina. Fazenda São José, município de São Miguel do Iguaçu, Paraná. A propriedade de 364 hectares, onde se planta soja alternada com milho, e Nogueiras para a produção de noz pecã, é vizinha do Parque Nacional do Iguaçu. Aqui, o Maternatura Instituto de Estudos Ambientais restaura fragmentos de Mata Atlântica em cerca de 11 hectares, uma tentativa de promover a conexão com o parque. Os proprietários apoiam, mas não quiseram aparecer na reportagem. A primeira coisa que a gente faz é analisar quais são as espécies do local. Conversamos com produtores, moradores da região de muito tempo para analisar quais as espécies que eles conheciam, que naturalmente aconteciam ali. E aqui é uma região especial, porque nós estamos numa região transfronteriça. Então, nós temos o Parque Nacional do Iguaçu no Brasil, temos o Parque Nacional do Iguaçu na Argentina, que vão se conectar pelas florestas. Uma das técnicas usadas aqui é o plantio direto das mudas, como o Tucaneiro ou Tarumã Branco e a Periquiteira ou Grande Uva, que atraem aves. Desse trio, foram plantados o Angico e o Mutambo. A Embaúba foi semeada pelos pássaros. O plantio completou um ano e envolveu 40 espécies nativas. Na área vizinha, o processo começa com a remoção do capim do solo. As mudas recebem adubo e hidrogel para garantir umidade. Outra maneira de promover a restauração é por meio do enriquecimento da Mata Atlântica. Nós já temos os remanescentes, temos algumas árvores, mas não tem tanta diversidade, não tem tanta diversidade de espécies de árvores. Podemos inserir aquelas de crescimento mais... um crescimento mais lento, podemos inserir aquelas que às vezes a fauna atrai mais, mas elas não são pioneiras porque elas não são tão tolerantes ao sol e aqui já está uma área mais sombreada. A ONU declarou que esta é a década da restauração e vai até 2030. A ideia é que as pessoas e os governos no mundo todo façam um esforço para restaurar ecossistemas, os biomas, as grandes regiões naturais e as florestas, como este projeto que nós estamos vendo na Mata Atlântica, por exemplo. São muitos os benefícios para a flora, porque as árvores estão crescendo, para a fauna, que vai encontrar abrigo, proteção, alimento e para o ser humano também. Nesse contexto das mudanças climáticas, a atmosfera está aquecendo e a gente precisa de sombra, de geração de chuva. As comunidades locais que estão pertinho da restauração podem se beneficiar economicamente. Nós temos as pessoas que coletam as sementes, nós temos a produção de mudas nos viveiros, nós temos o plantio das mudas, nós temos a manutenção dessas mudas. E o sistema agroflorestal tem esse ganho, da conservação à restauração, associado à geração de renda, que é aquele cultivo que vai ser esse perfil econômico, o que vai ser o carro-chefe para poder ter o ganho, a venda. Isso podem ser frutíferas exóticas, abacate, laranja, mas também pode ser a erva mate, que é uma nativa. De forma simbólica, a equipe do Repórter Eco participou da restauração. Plantamos mudas de cedro, uvaia e pitangueira. Jonathan Vilauba é representante da Fundação Vida Silvestre da Argentina, criada há 45 anos. Há cerca de 15, a organização trabalha na recuperação florestal na província de Misiones, numa extensa área de fronteira com o Brasil. A ONG integra a Rede Trinacional de Restauração da Mata Atlântica, criada em 2019, para promover o intercâmbio de informações sobre os projetos desenvolvidos no Brasil, Argentina e Paraguai. É preciso a gente falar, conversar, entrar em acordo para saber o que é preciso fazer no território, onde é preciso conservar, onde é preciso produzir. Lá tem muita erva, erva mate, então nós, ademais de conservar, a gente está apostando na produção de erva mate, mas de uma maneira amigável com o meio ambiente. O projeto pretende alcançar 93 famílias produtoras. Em 2019, o Maternatura restaurou uma área de 52 hectares dentro do Parque Nacional do Iguaçu, desapropriada na década de 80. Houve plantio de mudas e condução da regeneração natural, para que as próprias espécies nativas crescessem, fechando o espaço, que do alto apresenta a vegetação mais clara. Ainda sobraram árvores que não são da Mata Atlântica, como os cinamomos e as uvas do Japão, que, segundo os técnicos, terão que ser removidas, porque estão se multiplicando. Taroui Enquadros, do WWF Brasil, explica que, de modo geral, a restauração serve para ajudar a formar corredores ecológicos ou de biodiversidade. São pontes florestais, em que, onde a gente tem florestas que são maiores, mas bem conservadas, que abrigam populações, como a população da onça, que vive nos dois parques nacionais do Iguaçu, precisam andar, precisam dessas pontes, para passar de uma floresta para outra. E é justamente com a restauração de corredores de biodiversidade, que a gente consegue garantir essa conectividade da paisagem. E a restauração é uma solução para esse contexto de mudanças climáticas, para esses eventos extremos. e as áreas rurais vão ajudar a gente equilibrar esses serviços ecossistêmicos, ajudam a captar carbono e também fornecer alimentos, produção para a população urbana, que depende disso daqui. O Repórter Eco de hoje fica por aqui. No próximo programa, você vai conhecer mais uma reportagem da série sobre a Mata Atlântica no sul do Brasil. O destaque é para o corredor ecológico Santa Maria, criado para ligar o Parque Nacional do Iguaçu com a área da usina hidrelétrica de Itaipu. Até lá! Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal